Fala, galera! Hoje é a terceira parte da entrevista com João Paulo Krajewski, que vocês já conhecem. E vocês vão acompanhar hoje ele contando a história do pinguim que se perdeu aqui no Brasil. Confere aí. A história do pinguim, jacaré, tubarão. Sim, o pinguim foi muito curioso, né? E aqui é uma história do Brasil até que virou e o mundo inteiro ficou louco. E é um pinguim de magalhães, que é uma espécie de pinguim que ocorre na Patagônia, no sul ali, Chile, Argentina. E normalmente, durante o verão, eles sobem aqui pra se alimentar na costa brasileira. Esse pinguim, ele ficou doente, foi encontrado numa praia por um senhor lá na Ilha Grande, o seu João. E ele começou a cuidar do pinguim, o pinguim tava quase morto. Ele nunca tinha cuidado de animais, nem cachorro eu tive. Imagina um pinguim. Imagina um pinguim, ele não sabia o que fazer. Então ele ficou com pena do pinguim, começou a alimentar, lavou, tava descoberto de óleo, de petróleo. O pinguim melhorou, ele soltou, ele pegou o barquinho dele lá com um amigo, soltou o pinguim numa ilha a pé. Aí ele falou, acabou, né? Livrei do pinguim no bom sentido, que ele gostava do pinguim. De repente, na mesma noite, o pinguim voltou. Aí ele olhou, o quintal dele é aberto com a praia, o pinguim lá. Ele falou, meu Deus, esse pinguim, o que vai fazer, vai ficar aqui? No dia seguinte, o pinguim lá de novo e depois de novo. Ficou oito meses com ele. Você tá brincando. Aí ele falou, agora o pinguim vai morar aqui na minha casa, né? Mas tudo bem. E de repente, um dia, o pinguim foi embora, desapareceu. Cinco meses fora, quatro meses fora, ele falou, acabou, né? O pinguim foi pra casa dele, voltou de novo. Voltou de novo. E é muito curioso que muita gente acha que pinguim só vive no gelo, em temperaturas abaixo de zero, né? Então, isso é uma coisa louca, assim, né? Que esse pinguim, que é o pinguim de Magalhães, onde ele faz o ninho dele, a colônia de reprodução, é na Patagônia, no deserto. Ele é o pinguim do deserto, imagina isso. Eu fui lá até filmar nessa região, um lugar muito lindo, chama Punta Tonga, no sul da Argentina, ali na Patagônia. E você bota o termômetro, eu levei até um termômetro, botei na areia do lado da pinguizada na praia, 36 graus. E tem gente que resgata pinguim na costa brasileira, fica, ah, o pinguim tá doente porque ele tá com calor, e bota o pinguim na geladeira. E é o contrário, o pinguim, muitas vezes o pinguim chega aqui, não conseguindo se alimentar direito, e fica com frio, fica com hipotermia. Você tá brincando. Então, a primeira, você tem que chamar, ligar pra algum órgão da região, que trabalha com animais, e avisar. E acontece muito, o que aconteceu com o senhor João, é que o pinguim, ele marcou aquela praia como o lugar que ele tinha que voltar todo verão, que os pinguins fazem isso, esse pinguim. Mas pra reproduzir, não? Pra reproduzir, e ele tem um casal pra vida inteira. Legal. É bem legal, assim, ele volta no mesmo, essa é a regra, né, quase 90% dos casos. É o macho e a fêmea, eles se encontram todo ano, saem pro mar durante o inverno, caçam, aí no verão vão pra essa praia na Patagônia, mesmo ninho, na mesma época, tem um filhotinho ali. E eles se reproduzem muitas vezes? Se reproduzem uma vez por ano. Ah, uma vez por ano, e sempre? Sempre, a vida toda. A vida toda, e aí eles geralmente têm um, dois filhotes. É a cidade dos pinguins, assim, são 800 mil pinguins nesse lugar, então parece que você tá, você vê aquelas cabecinhas andando pra lá e pra cá, todo mundo arrumadinho de terninho ali, é barato, é demais. E eles são dóceis, né? Você tá me falando que eles são, pra mim, eu achei que pinguim era um pouco mais arisco, tinha medo, mas eles são tranquilos. É, a maioria dos pinguins são bem tranquilas, assim. Os pinguins, se você for pra Antártica, onde tem outras espécies de pinguins, eles são mais tranquilos ainda, porque não tem nenhum bicho terrestre, não tem nenhum bicho que vai andar no gelo e atacar esses pinguins. Então eles estão muito acostumados a viver num mundo sem predadores. E esses pinguins são, nossa, chega do lado. Lá na Patagônia, ainda, como é no deserto ali, ainda tem algumas raposas, podem pegar os filhotes. Mesmo assim, eles são bem tranquilos com gente. Aí teve um pinguim, dos 800 mil, que encanou comigo lá, quando eu tava filmando. E ele veio bicar minha mala, a gente teve que tirar, aí não deixava eu chegar perto da câmera. Você tá brincando. Aí apelidamos do pinguim pitbull. Ele era nervoso com todo mundo, aí a gente saiu e ele vinha atacar a árvore. E ele veio. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.